Música A graça e a paz do Senhor, amém? Amém! Novado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Hebreus, capítulo 11. Nos diz assim, versículo 1. Primeiro, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor para adorá-lo, para glorificar o Seu nome, Pai. Nessa noite, meu Deus, nós já sentimos, sim, a Tua presença neste lugar. Nós entendemos, meu Deus, que o Senhor está aqui. Aliás, o Senhor chegou primeiro antes de nós. O Senhor nos aguardou neste lugar, porque o Senhor marcou um compromisso conosco, Pai. E o Senhor está aqui, meu Deus, para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, meu Pai. E também para falar conosco, falar aos nossos corações. Então, meu Deus, fala ao nosso Espírito, Senhor. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Uma palavra que venha do trono do Senhor, diretamente aos nossos corações, Pai. E que essa palavra, meu Deus, possa permanecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Te louvamos e Te glorificamos, Pai. E repreendemos todo o Espírito de incredulidade que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós lemos aqui uma passagem que é conhecida, eu creio que por toda a igreja. se não é, quem não conhece, deveria conhecer. Fala sobre fé. E aqui nos diz que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que não vê. Mas, e a certeza daquilo que se espera. Então, nós vemos uma coisa, nós percebemos aqui, pela palavra de Deus, que a fé, ela não é mística. A fé não é um desvaneio da mente. A fé, como, infelizmente, muitas pessoas pensam que é para pessoas fracas, para pessoas que não têm conhecimento, não, muito pelo contrário. A Bíblia está dizendo que é a firme convicção. A fé é a certeza. A fé é algo muito sólido. A fé é algo real. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se não fosse dessa forma, pode ter certeza, porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre fé. A Bíblia já teria deixado de existir. E a Bíblia diz, no versículo 6, se você continuar lendo o livro de Hebreus desse capítulo, você vai perceber que no início do versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele, sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante, meus amados, que a Bíblia diz mais uma coisa muito interessante, que só existe uma forma de vencermos o mundo, através da fé. A fé é que nos faz vencer o mundo. A fé é que nos faz vencer as barreiras. A fé é que nos faz romper. A fé é que nos sustenta. A fé é que nos faz permanecermos de pé. Então, meus amados, precisamos de fé. A Bíblia nos conta que quando Jesus, Ele estava conosco na Terra, como homem, a Bíblia diz que sempre onde Jesus estava, havia grandes multidões. Muitas pessoas se maravilhavam em ouvir a palavra de Jesus, em ouvir Jesus pregar e fazer os seus milagres, e nós percebemos que as pessoas gostavam de estar com Ele. Algumas pessoas tinham fé, recebiam a palavra do Senhor com fé, tocavam nas vestes de Jesus com fé, como no caso da mulher, com fluxo de sangue, recebiam a sua bênção, era curado, e outros simplesmente se maravilhavam, outros simplesmente se gostavam de ouvir aquela palavra bonita de Jesus, uma filosofia diferente. E nós percebemos uma coisa, que até os dias de hoje existem muitas pessoas que gostam de ouvir a palavra, mas não se deixam levar pela fé, não constrói uma fé em si, dentro de si, não constrói uma fé em Jesus Cristo, fica apenas nesse parâmetro, simplesmente nesse estágio, apenas de gostar, e às vezes de se maravilhar, mas a palavra de Deus nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente ouve muitas músicas, muitos comentários, hoje o Evangelho, se nós observarmos, tem sido pregado de várias formas, com várias filosofias diferentes, várias doutrinas diferentes, mas a palavra de Deus não muda, nós precisamos observar o que realmente a palavra diz, existe inclusive uma música que fala entre a fé e a razão, e existem muitos, inclusive eu já vi em placas de carros, em faixas de carros, entre a fé e a razão, e a gente, às vezes, parece que a gente tem que escolher entre ter fé e andar pela razão, mas eu quero dizer nessa noite, que nós não precisamos fazer essa escolha, sabe por quê? Porque a fé é racional, amém? Vamos dizer comigo, a fé é racional, nós precisamos ter razão para ter fé, é interessante, meus amados, a palavra de Deus nos mostra que havia ali, junto com Jesus, um homem chamado Lázaro, e a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus, e Lázaro andou com Jesus, Lázaro ouviu a palavra que Jesus estava pregando, em meio àquela grande multidão, quem sabe Lázaro era um dos que estavam ali no Sermão do Monte, e um dia aconteceu que Lázaro morreu, e quando Lázaro morreu, ele ficou enfermo e morreu, Jesus estava em uma cidade vizinha, uma distância de dois dias de caminhada, naquela época, irmãos, era a pé mesmo, ou a cavalo, ou de muito camelo, mas não havia os carros que nós temos hoje, então, era a cidade vizinha, mas demorava dois dias para que Jesus chegasse até a Betânia, onde estava Lázaro, e diz a palavra que, de repente, Marta manda que alguém, Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, manda que alguém vá até Jesus, e diga para ele, Jesus, o teu amigo Lázaro, ele está enfermo, o teu amigo Lázaro está mal, o teu amigo Lázaro está na UTI, e estamos esperando para que o Senhor faça alguma coisa, e Jesus olha para os seus discípulos naquele momento, e ele diz, esta enfermidade não acabará em morte, o que Jesus disse? esta enfermidade, o que aconteceu com Lázaro? ele fez o que? ele morreu, esta enfermidade não acabará em morte, e Lázaro morreu, e após Jesus receber aquela mensagem, ele passou mais dois dias, antes de voltar até Betânia, mas os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, então quer dizer que Lázaro não vai morrer, disse Lázaro dorme, e eu disse o que? Lázaro morreu, para que vocês entendam, eu quero dizer Lázaro morreu, e nós vamos voltar até Betânia, Jesus gasta dois dias, até chegar novamente em Betânia, quantos dias Jesus havia ficado na cidade? dois dias, mais dois dias de caminhada? quatro dias, quando Jesus chegou, o que aconteceu? Lázaro já havia sido sepultado, havia quatro dias, que Lázaro havia morrido, e quando de repente, Marta ouviu falar, que Jesus estava chegando em Betânia, Marta voltou para Maria, e disse Maria, Jesus está vindo, nós mandamos chamar, tem quatro dias, e ele não apareceu, agora que nosso irmão já está morto, agora que nosso irmão já está, na sepultura, Jesus está voltando, mas aquele dia, que nós o convidamos para lanchar, ele veio imediatamente, ele veio imediatamente, ele não demorou, porque a Bíblia diz que Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Maria estava ali ouvindo a palavra, e Marta estava ocupada, com algumas coisas a fazer, eles trazendo um lanchinho para Jesus, e ela lembrou daquele dia, e disse, mas daquele dia que foi para lanchar, Jesus veio imediato, agora que a gente diz, manda um mensageiro dizer, que o nosso irmão está enfermo, ele demorou, mas diz a palavra de Deus, que Maria, ela foi ao encontro de Jesus, ela correu ao encontro de Jesus, não, eu vou, ela tinha fé, que algo diferente iria acontecer, se Jesus ali estivesse, e quando encontra com Jesus, ela diz o seguinte, Marta logo após vai também, encontram com Jesus, e ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o seu irmão não haveria morrido, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado, se o Senhor estivesse aqui, porque eu vi o Senhor curar leprosos, eu vi o Senhor ressuscitar mortos, eu vi também, o Senhor dar vista aos cegos, se o Senhor tivesse chegado aqui, um dia depois, o nosso irmão estava vivo, um dia após a sua morte, porque eu vi o Senhor, ressuscitar pessoas, mas agora já está na sepultura, e Jesus disse, onde é que fica essa sepultura? Ele disse, Senhor, já cheira mal, não adianta, agora é tarde, o Senhor passou, dois dias após o nosso convite, talvez se o Senhor tivesse saído lá, imediatamente, ainda tinha jeito de ressuscitá-lo, agora já cheira mal, Jesus disse, vamos lá, levaram Jesus até a sepultura, Jesus orou ao Senhor, e ele brandou, a Bíblia diz que ele gritou, Lázaro, Lázaro, vem para fora, logo após removerem a pedra, e o que aconteceu? Lázaro? Lázaro? Ressuscitou. Meus amados, observem uma coisa, Maria acreditava sim, Marta também acreditava, que se Jesus estivesse ali, no dia em que elas haviam convidado, Lázaro ou não teria morrido, ou havia ressuscitado antes, mas elas não acreditavam, que mesmo depois de quatro dias, Lázaro poderia ressuscitar, sabe por quê? Porque a fé é racional, porque a fé, ela tem razão, elas haviam visto Jesus ressuscitar, outras pessoas que haviam morrido de imediato, elas viram Jesus curar, outras pessoas, então a sua fé, ia até aquele ponto, a nossa fé tem razão, eu sempre digo uma coisa, quando eu vejo Deus fazendo alguma coisa, eu tomo aquilo ali como ministério, porque se eu vi Deus fazer, Ele fez uma vez na minha vida, Ele fará muitas outras vezes, quando eu casei com a minha esposa, ela era estéreo, nós não sabíamos, aliás, eu não sabia, ela não me falou, talvez se tivesse falado, porque eu sonhava com a família, e ela não me falou, ela sabia que tinha problema no útero, e nós casamos, e passamos três anos sem ter filhos, e eu orava, eu chorava diante de Deus, Senhor, eu quero constituir uma família, e aconteceu que, nós orando, nós a gente orando, orando, quando deu um dia, Deus usou um pastor, lembro-me ainda, não tem como esquecer, o pastor chamado Jorge, nunca mais eu vi esse pastor também, também não o conhecia, e ele foi pregar na igreja batista, em que eu congregava, e eu estava lá atrás, com minha esposa, e ele, no meio da mensagem, ele parou a mensagem, e disse, Deus, está me mostrando agora, uma jovem, uma jovem senhora, que tem três anos, juntamente com o seu marido, que está orando, pedindo filhos, e eu estava orando, pedindo três filhos, eu não estava pedindo um, a esposa estéreo, e eu pedia três, então eu orava a Deus, dessa forma, eu pedia, três filhos, e de repente, o pastor disse, olha, tem uma jovem senhora, que já há três anos, está pedindo, a Deus um filho, tem um problema no útero, e por isso, não pode engravidar, só que o senhor, está dizendo, que nesse momento, o senhor, quer curá-la, vem até a frente, minha esposa, já veio chorando, eu já fui junto, e ele impôs as mãos sobre ela, orou, e disse, pode contar o dia de hoje, conte a partir de hoje, e, ela foi curada, naquele momento, e nós continuamos, a nossa vida, congregando, louvando ao senhor, trabalhando na obra, e, de uma certa forma, esquecemos aquele momento, e quando deu um belo dia, já, mais ou menos, uns quase quatro meses depois, minha esposa começou, a sentir alguns enjôos, e às vezes, vomitava, e minha mãe disse, olhou para a dissédia, você não está nem grávida, quando minha mãe falou isso, eu lembrei, da oração do pastor, e aí, eu digo, agora, agora, minha filha, vamos fazer o exame, batata, estava grávida, eu digo, Deus está vindo primeiro, primeiro está ali, minha filha, Dalit, então, e aí, depois disso, veio o segundo, minha segunda, e depois o terceiro, então, nós temos três filhos, porque foi isso, que nós pedimos ao senhor, então, meus amados, observem uma coisa, certo dia, eu estava pregando, lá em cabeceiro, de aqui de Goiás, e, de repente, uma mulher, logo após, o culto de libertação, e logo após, o culto de libertação, uma mulher nos procurou, uma irmã da igreja, da igreja de cabeceiras, e ela disse, pastor, é o seguinte, eu tenho cinco anos, de casada, com meu esposo, e eu havia contado, esse testemunho, aliás, ele disse, eu tenho cinco anos, de casada, com meu esposo, e nós não temos filhos, e ele, e ele já quer separar, porque ela disse, que eu sou, que eu não posso, gerar uma família, e já falou de separar, eu queria que o senhor, orasse por mim, eu digo, mãe, é agora, eu vi Deus fazer isso, aí, eu pedi, a esposa do pastor, da igreja local, para colocar a mão, sobre a barriga dela, coloquei a minha mão, sobre a mão, da esposa do pastor, e orei, e fui ousado, eu lembrei, o que o pastor Jorge fez, eu digo, pode contar o dia de hoje, pode anotar, três meses depois, chegou a notícia, nessa época, eu estava pastoreando, em Formosa, três meses depois, chegou a notícia, olha, a irmã mandou, o irmão do ônibus, que era o marido dela, mandou avisar, que a esposa dele, está com três meses de grávida, e eu louvei, o nome do senhor, agora, quando nós chegamos, em Porongatu, tinha um casal também, com seis anos de casado, e não tinha filhos, e aí, a gente fazendo de si, pulado com eles, eu olhei para eles, e eles falaram sobre filhos, digo, vocês querem realmente filhos? Queremos, nós já fizemos tratamento, e tudo não adiantou nada, aliás, minha esposa engravidou duas vezes, mas perdeu, não segura, eu digo, vamos orar agora, irmãos, a fé, é racional, é racional, a fé tem razão, como eu vi Deus fazer isso, eu sabia que Deus iria fazer, e eu olhei para ele, irmão Marcos, Deus vai lhe dar um filho, oramos, minha esposa colocou a mão na barriga dela, oramos, e eu digo, olha, pode marcar, o dia de hoje, um ano depois, ele estava com os filhos, nós estávamos apresentando, um ano depois, ele estava apresentando, igual o pastor fez hoje com a criança, irmãos, e hoje o irmão Marcos, tudo enquanto ele diz, isso aqui é fruto de oração, ele olha para Maria Valentina, e diz, isso aqui é fruto de oração, ele até brinca, ele diz assim, oração localizada, então eu quero dizer uma coisa, se você já viu Deus fazer algo na sua vida, e você está passando por outras situações, pode ter certeza que o mesmo Deus que operou, uma vez, irá operar outras vezes, a fé meus amados, ela não é uma emoção, a emoção ela passa, a emoção no momento da dificuldade, ela passa, mas a fé, ela é racional, a fé, é a convicção, é a certeza, na hora do problema, você vai lembrar o que Deus fez na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, e vai dizer, o meu Deus vai agir, aleluia, percebemos na palavra de Deus, que Davi, ele encontrou uma situação, em que Israel estava perecendo, porque estava sendo ameaçada, por um gigante, chamado Golias, representante dos cristeus, e não tinha um só homem em Israel, que poderia enfrentá-lo, e Davi era ainda um garoto, todos aqui conhecem essa história, e quando Davi, percebeu que ninguém de Israel, tinha coragem de enfrentar Golias, ele disse, pode deixar esse gigante comigo, e o seu irmão Eliabe disse, peraí, Davi, você não consegue, vai cuidar de ovelha, porque é isso que você sabe fazer, e ele se apresentou, diante do rei Saul, e disse, rei, não tem ninguém para enfrentar Golias, Saul disse, não, nem você, nem eu, ele disse, pois pode deixar comigo, Saul olhou para ele, e disse, você, sou eu mesmo, garoto, não tem jeito, ele disse, deixa eu só lhe contar uma historinha, estava eu uma certa vez, a apacentar as ovelhas do meu pai, e de repente apareceu uma ursa, ela era muito grande, muito forte, e ela pegou uma das ovelhas do meu pai, e eu olhei para aquela ursa, e eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu força, e eu tomei a ovelha da boca daquela ursa, e matei a ursa, depois foi com um leão, aconteceu a mesma coisa, e se Deus me deu vitória sobre o urso, se Deus me deu vitória sobre o leão, Deus também estará me dando vitória sobre este filisteu, aleluia, Deus já te deu vitória em alguma área da sua vida, Ele vai continuar te abençoando, porque a fé é racional, nós precisamos viver pela experiência da fé, nós precisamos viver meus amados, por aquilo que Deus tem feito, em nossas vidas, na vida de alguém, e também através da palavra de Deus, diz a palavra do Senhor meus amados, que quando Jesus entrava em uma cidade, imediatamente algumas pessoas, ouviam falar dos milagres, que Jesus já havia feito, e por isso as pessoas o acompanhavam, porque elas diziam, se Jesus fez isso na vida de alguém, irá fazer também na minha vida, observa uma coisa meus amados, eu amo Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, Ele não se limita, aquilo que outras pessoas falam, observamos uma coisa, na palavra de Deus, é que Jesus, Ele como sacerdote que Ele era, Ele não poderia tocar em cadáver, mas Jesus fazia as coisas diferentes, de que outros sacerdotes faziam, do que as pessoas diziam, que não podia fazer, quando Jesus chegava em um velório, sabe o que acontecia? Os mortos ressuscitavam, amém? É interessante que, o sacerdote não podia entrar na casa, de um homem considerado pecador, e a Bíblia diz, que quando Jesus chega em Jericó, a primeira coisa que Ele fez, foi curar um cego, de nascença, depois Ele se aproxima, quando está no meio de Jericó, havia um cobrador de impostos, um homem, talvez menor do que eu, chamado Zaqueu, e a Bíblia diz, que Zaqueu, ele procurava ver Jesus, e não conseguia, porque uma grande multidão, sempre estava, em volta de Jesus, e diz, que Zaqueu subiu em uma árvore, para que pudesse ver, quando Jesus passasse ali, e Jesus passa, debaixo daquela árvore, e Ele olha para cima, e diz, Zaqueu, hoje me desce desta árvore, porque hoje me convém pousar, em tua casa, e imediatamente, pessoas diziam, peraí, Jesus vai entrar na casa, de um homem pecador, Zaqueu olhou, e disse, Senhor, houve uma mudança, do meu coração, se eu estar entrando, na minha casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, tudo que eu tenho, eu vou vender, a primeira coisa, que eu vou fazer, eu vou restituir, todas as pessoas, que possivelmente, eu tenha enganado, eu vou dar, quatro vezes mais, e tem mais, vou pegar ainda, a metade, e distribuir aos pobres, e Jesus disse, hoje veio a salvação, a esta casa, observe uma coisa, meus amados, aonde Jesus se encontrava, alguma coisa diferente, acontecia, sabe por que, que algumas coisas diferentes, tem acontecido aqui, sabe por que, que milagres, tem acontecido aqui, sabe por que, que essa igreja, está fazendo, dez anos, com excelência, é porque o Senhor Jesus Cristo, está aqui, e eu lembro muito bem, quando esse tempo, foi construído, e eu sei, que essa igreja, na época, não tinha condição, para construir, mas Deus, proveu, e agora, a igreja, está sonhando, com um novo templo, até porque, é necessário, um templo, bem maior, um templo, para mil, e duzentas pessoas, não é isso, pastor? Quem crê, que o Senhor, vai providenciar? Aleluias, o nosso Deus, é o Deus, da prata, é o dono, da prata, e do ouro, amado, a nossa fé, tem razão, nós precisamos, desmistificar a fé, a fé, não é mística, a fé, não é um desvaneio, da mente, muito pelo contrário, a palavra de Deus, diz, que o princípio, que o temor ao Senhor, é o princípio, da sabedoria, sabe quem é, que tem fé, pessoas sábias, aleluias, louvado, seja o nome do Senhor, e eu sei, que aqui nessa noite, está cheio, de pessoas sábias, porque temem ao Senhor, nos diz aqui, em provérbio 24, versículo 5, o homem sábio, é forte, e o homem de conhecimento, consolida a força, provérbios, 13, 14, diz, a doutrina do sábio, é uma fonte de vida, para se desviar, dos laços do mal, meu amado, a fé, é para pessoas sábias, fé, não é para tolo, muito pelo contrário, a Bíblia diz, que o tolo, ele não teme ao Senhor, quantos aqui, temem ao Senhor? Aleluia, só vejo pessoas sábias, porque a palavra de Deus, nos mostra irmãos, que Deus criou, o mundo, foi Deus, que nos formou, foi Deus, que te fez, e ele fez, para a sua glória, ele fez, para o seu louvor, e nós temos, um propósito, na existência, aqui nessa terra, é engrandecer, e glorificar, o nome do nosso Deus, porque tudo isto aqui, é passageiro, e digo mais, pastor, talvez, esta construção, estará iniciando, e mais, talvez, venha até o arrebatamento, antes de terminar, quem vai ficar triste, por isso? se Jesus voltar hoje, quem fica alegre? Amém? E quem sobe alegre? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meus amados, creio em uma coisa, o nosso Deus, não lhe desampara, o nosso Deus, é conosco, o nosso Deus, é o Jeová Rafa, o nosso Deus, é aquele que providencia, o nosso Deus, é o Deus que sara, o nosso Deus, é o Deus que levanta, o nosso Deus, é o Deus que ressuscita, o nosso Deus, é aquele que dá força, o nosso Deus, é aquele que nos dá vitória, o nosso Deus, é aquele que nos salva, o nosso Deus, é aquele que troca, as nossas vestes, por vestes de justiça, por vestes de salvação, convido você, a se colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, aleluias, eu quero desafiar você, nesse momento, apresentar diante de Deus, a sua causa, aquilo que você, pretende alcançar, começa a apresentar, diante de Deus, crendo o seguinte, que o mesmo Deus, que já agiu, outras vezes, na sua vida, estará agindo, e estará te dando, a solução, dos seus problemas, a Bíblia nos conta, meus amados, muitas histórias, de homens, homens e mulheres, que eram estéreos, mas que o Senhor o curou, e não tiveram, não tiveram um só filho, mas muitos filhos, porque assim, o Senhor faz, eu quero te dizer, uma coisa, nessa noite, que se o Senhor, ele já fez um milagre, no meio da sua família, ele fará mais, se o Senhor, já salvou a sua vida, ele vai salvar, o do seu marido, do seu filho, da sua esposa, ele vai salvar, de pessoas, da qual você está orando, porque a palavra de Deus diz, creia no Senhor, Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa, começa, continue orando, pelos seus familiares, continue orando, pelas pessoas, que você ama, crendo, que o mesmo Deus, que te salvou, vai fazer esta obra, de salvação, sobre os teus, aleluias, Música, 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 Legenda Adriana Zanotto